E aí meninos do joia, agora que nós já adentramos essa passagem aqui né, as portas já estão até fechando, onde tinha aquele segredo daqueles vitrais com imagens de anjos né, conseguimos abrir essa porta, vamos seguir adiante né, por essa escadaria aqui e, eita, bicho é o que não falta viu cara, aranha, morcego, nesse, olha, rapaz, nesse lugar aqui da, nos porão né, da mansão Croft, vamos pegar um puzzle aqui e tal né, e vamos continuar pra riba, E tá aí ó, a luva de Thor, e o gravador do senhor Richard Croft, olá Lara, aqui está nessa sala, está tudo o que recuperamos de lá na Tailândia né, de Brogovat, Tenha cuidado com os escravos, que são criaturas, eles matou seis pessoas, que tentou encaixotá-los, e eles estão protejando a luva de Thor, olha que barato, Os nórdicos acreditam que este lugar tem uma arma poderosa, e para prevenir contra essa possibilidade, eu destruí o mapa original, espero que isto não tenha sido um terrível engano, mas se foi, espero que você e sua mãe possam me perdoar, É, na verdade, na verdade, opa, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, nós estamos ainda né, continuamos ainda na, a procura da mãe de Lara né, por isso que nós estamos atrás desses artefatos todos, Eita, cara, esses são os tais dos guardiões, peraí, escravos né, guardiões não, escravos, vamos meter fogo neles, vamos usar o, O M16, e vamos dar um pulo assim ó, para terminar de quebrar, essas criaturas aqui, que eles são meio que, esqueletos né, ó, Depois que eles arriaram, você já pula neles, porque se não, eles retornam a vida, e agora nós vamos ter que subir nessa, nesse pilar aqui, que tem, tipo, dois suportes, Para isso nós vamos pegar, essa parte aqui rochosa, é a única que se move, e vamos levar, para o, 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 o mais próximo daquela, daquele pilar lá, ó, vamos colocar, acho que aqui tá bom, Perto dessa caixa aqui, isso, já tá bom demais, aí mesmo, então, nós vamos ter que sair por riba, então a gente vai, Vamos lá, vocês vão ver ali a, a portinha né, tá ali, pula para cá, então agora a gente pula para cá, isso, e vamos, contornando o pilar, isso, Se você quiser pular ali, deixa eu acender essa luz né, é, onde tá aquele pulso, ele dá para você pegar, agora a gente, sobe aqui, e, equilibra aí Lara, e pula aqui, e vamos, pra, e vamos que vamos né, Deixa eu me acertar aqui cara, pera aí que, que as vezes a Lara gosta de dar um salto meio doido, deixa eu ver, pera aí isso, Vai, pera aí, deixa eu me acertar aqui cara, deixa eu ver, ui, deu certo, tá, aquilo não durou muito, bom, então vamos seguindo em frente, Agora vamos, por esses, por esses lugares aqui, caramba, olha só, o quanto que tinha para, construir se quisesse aqui na mansão Croft, parece uma mina cara, Então, ó, ó, já tem aqui os dispositivos das portas secretas né, então vamos abri-la, e, embora para dentro né, cá estamos nós, e aqui estamos meninos, Aqui estamos na, no início do jogo, quando começou aquela correria toda da Lara, vocês se lembram que a gente, que a casa estava pegando fogo e tal né, E chegamos até aqui, onde o Zip, começou a dar tiro na gente, né, e agora vamos entender o começo, vamos entender essa história, por que que o Zip atirou? Solte o Zip, eu derrubo você, o cara está falando lá né, é a Lara, eu sei que é a Lara, ela ia botar fogo na casa dela, O que foi que aconteceu aqui? Bom, o Zip disse que a Lara, agora mesmo, entrou no cofre de segurança, tanto é que era a Lara que ela usou, é, a sua identificação de retina, A Lara está até mandando o Zip já largar as armas aqui, e está certo que é ela, e fugiu com a pedra espectral da Amanda, a Lara, E botou fogo na casa né, bom, ela vai até a sala técnica, para checar o vídeo, para ver o que aconteceu mesmo, pediu para eles, dar, sair daqui né, Então é isso, alguém entrou aqui, o Zip está falando que foi a própria Lara, quem poderia entrar no, num cofre, onde, você precisa entrar, com a identificação da, do seu, da sua retina né, Pegar, pegou, pegou a coisa que tinha lá, que era uma coisa da Amanda, uma pedra, e fugiu, e, por fim, botou fogo na mansão, Então, a Lara, para tentar saber o que aconteceu realmente, ela está indo para o outro lado, onde está, onde fica os equipamentos de informática do Zip né, Para ver os, é, os vídeos de segurança, para ver o que aconteceu mesmo, então ela vai por cima, E ela vai aqui, pirar nesse cabo, subir em cima, vamos passar para o outro lado da parede, aqui, isso, e vamos subir e vamos entrar, porque aqui está os equipamentos de informática, vamos embora lá, Bom, aqui estamos, é aqui que a gente vai saber, peraí, eita bagaça, que isso Lara? Quem é? Oh, oh, ah, meu Deus, eita bagaça, olha lá, pega o dispositivo Lara, o Alistair está aqui, ui, não, a mulher ativa, eita ferro, É uma cópia da Lara, eita, eita, vai Lara, atira, só que ela é muito mais veloz, caramba, mano, putz, olha, ui, ai, caraca, essa não, Olha, se você jogou o Tomy Ryder, Aniversidade, acho que você vai até entender, vamos Alistair, putz, ele está se sentindo péssimo, e ela está pedindo para ele não se mover, O Alistair está falando, eu vou ver você, Em Avalon, caramba, essa não, a, a cópia, a criatura, sei lá o que, conseguiu destruir o, conseguiu matar o Alistair, E aí está a casa, ali, aquela criatura, está fugindo, olha, é o seguinte, eu estava falando do Tomy Ryder, Aniversidade, depois eu vou explicar para vocês o que aconteceu, o que deve ter acontecido, Caramba, o Alistair, realmente, caramba, aí, ó, a Lara está falando, eu só vi algo parecido uma vez, em Dropgued, que Nathra enviou há anos atrás, mas aquilo não tinha uma mente própria, eu vou explicar daqui a pouco, Mas como Nathra poderia ter enviado, se ela é prisioneira de Amanda, só que agora elas são uma espécie de equipe, né, A Amanda cultivando o seu deus de estimação, da Atlântida, que é a Nathras, né, Bom, mas a Lara está falando que depois de falar com as autoridades, ela vai para o México, para recuperar o cinturão de Thor, E o Zip está falando, meu, como é, quando você vai embora assim, é tudo negócio, como é que é, o cara morreu aí, não sei o que, Só que a Lara está falando, eu preciso de agora, de um cinturão de Thor, senão eu não vou conseguir enfrentar aquelas duas, Bom, meninos, é o seguinte, em Tomb Raider Anniversary, tinha uma passagem onde a Lara enfrentou um personagem parecido com ela, uma cópia, né, Ela fazia, repetia os mesmos movimentos da Lara, foi uma coisa até breve, né, então, como ela disse, É, aquele personagem não tinha, é, uma, um cérebro, assim, uma coisa mais desenvolvida, né, E assim, e agora é o seguinte, ela tem que ir atrás do cinturão de Thor, porque o bicho vai pegar e, ela já encontrou as luvas, tudo bem, Mas agora, ela precisa desse bendito cinturão, porque enfrentar a Nathalas só com, só com armas de fogo, ou mesmo com as luvas de Thor, não será o suficiente, Então, meninos, nosso próximo rumo é o México, fui, meninos!